E o Inep reaplica hoje e amanhã as provas do Enem 2022. Gente, os portões serão fechados daqui a pouco, ao meio dia e meia. E a Melissa está de volta para trazer as informações para a gente. Porque, Mel, quem são esses estudantes, então, que vão prestar a prova? Jéssica, são aqueles estudantes que tiveram algum tipo de problema logístico no dia da aplicação regular da prova e também aqueles que estavam com alguma doença infectocontagiosa. Nos dois casos, esses estudantes tiveram prazo para fazer o pedido para o Inep e o Inep aceitou as justificativas deles. E por isso, então, hoje eles voltam para realizar essas provas. Eles vêm para realizar essas provas. A movimentação aqui nessa faculdade, onde as provas vão ser reaplicadas em Rio Preto, é bastante tranquila. Nenhum estudante chegou ainda por aqui. E, enquanto eu passo algumas outras informações, a gente vai acompanhando algumas imagens feitas durante a aplicação da prova no fim do ano passado. Hoje, vão ser aplicadas aí as provas relativas às questões de linguagens e códigos, ciências humanas e também a temida redação. Amanhã tem prova de matemática e ciências da natureza. O resultado da reaplicação do Enem sai junto com o resultado da prova regular dia 13 de fevereiro. O exame, a gente sabe, avalia aí o desempenho escolar dos estudantes e serve de porta de entrada para as principais faculdades do país. Quem também está fazendo as provas hoje são as pessoas privadas de liberdade ou que estejam cumprindo alguma medida socioeducativa. A aplicação dessas provas para esse público específico está sendo realizada dentro das unidades prisionais de cada um dos candidatos. Jéssica. Tá certo, Mel. Obrigada pelas informações. Ótimo trabalho.